Fala aí galera, como é que vocês estão? Estou aqui ó, curtindo um corzinho do sol aí, básico, né? Básico não, lindo demais isso aqui, velho, muito bom. Comendo pra todo mundo esse hotelzinho aqui, hotel Panorama, né? Aqui no Guarujá, ele é barato, não é caro. Acomodação, olha só isso aqui, velho. Quero ver o sol nascendo amanhã, vocês vão ver aí também. Vou mostrar pra vocês, se bem que o sol nasce do outro lado, né? Mas dá pra ver as cores ali no horizonte. E não é caro, viu mano? Não é caro. Principalmente se você vem de semana, fora de temporada, você pode desfrutar disso daqui. All guys! Aqui é igual assistir o canal off, só que é ao vivo. Nossa, o cara dropa onda bem ali assim, ó. Acho que tá certinho, eu olho o resto, ele vem e dropa onda. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí amor, o que você achou do café da manhã aqui do Panorama? Se inscreva no canal. É, porque tem que ficar soltando, né? É ruim. Pra mim pão para e pão para a língua dele. Aí tinha uns pães lá, que é pão de sal revestido com queijo, né? Tem nome isso daí? Tem. Pão francês com queijo. Pão francês revestido com queijo. Tá muito bom. E uma coisa legal é que o café vai até as 11 da manhã, né amor? Pra gente que às vezes... Meu, é sério? Dá um sono, véi. Nossa. Eu dormi muito mal essa noite. É, é engraçado. Porque aqui, ó, o mar fica fazendo barulho. De dia não faz tanto barulho. Faz sim. Mas de noite... É que a maré sobe também. Nossa, de noite parecia que o mar tava aqui dentro, assim, ó, véi. Falei, caralho. Eu tava dormindo e eu acordava com o mar. E não tem gente que acampa na praia. Parabéns. Na praia, né? Principalmente mendigo, né? Mendigo, tá? Em qualquer lugar. Mas é impressionante, cara. Você não vai falar o cardápio que tinha no... Eu tinha pão, presunto, queijo. Tudo que era de... Presunto. Leite, o que mais tinha? Iogurte, suco de laranja, suco de uva, suco de goiaba, granola, cereal maturinal. Tinha umas coisas boas lá. Aí agora estamos aqui, né amor? De pé, fazendo digestão. Eu tô de pé, você não. Eu tô tomando um pecado. É que você de pé parece que tá sentado, né amor? Você sentado parece que tá aleijado. Aí estamos aqui assistindo o Marzão aí. Os caras surfando. Eu como sempre não tenho opção. É, tem sim ficar aqui comigo. Bom, então foi isso aí galera. Foi bem, a viajizinha tranquila aí. Mais ou menos, né? Porque quem me viu lá naquela aula do Anônimo sabe. Um carro estourou o radiador. Aí tinha que esperar uma quinta. Foi uma foda, velho. Mas, de qualquer forma assim, foi um passeiozinho bom. O hotel lá diária tá... Se você olhar no Google Maps tá 400 pau a diária lá. Só que se você chega lá, eu paguei só 300 a vista, tá ligado? Bem mais barato, né? Tem um descontinho. Ponto ruim do hotel, você já deve ter visto aí nos comentários, né? Do hotel, pô. Assim, ele não tem entrada, né? Você entra lá, é bom assim que você sente um condomínio, né? Porque ele não tem entrada, assim, de hotel. Você entra pro estacionamento, tá ligado? Pega um elevadorzinho aí, o hotel é lá em cima. E é bem simples o hotel. Não tem piscina, não tem nada, né? O que você é dormir mesmo, tá ligado? Eu... Assim, o mais legal de lá é aquela vista ali. O banheiro, não é? Essas coisas também. Mas, assim, é justo. Eu diria que é justo, saco? Tem ar-condicionado e tem aquela vista, entendeu? Aí você paga pra ter aquela vista ali. Aquilo ali é uma coisa que eu fico... Você fica imaginando. Imaginando, mano. Imagina você morar ali, velho. Você trabalhar ali, entendeu? Não ali. Porque ali só tinha um quarto, mas... Deve ser muito foda, velho. Você olhar a paisagem daquela todo dia. Agora... Tinha seus problemas. Vai lá aí, que é dormir com o barulho do mar. Não dormiu. Não dormiu. A gente não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu não gostava. Já falou que... Por causa do mar lá. O mar faz um barulhão da noite lá. É foda de dormir. Sim, não. Eu... A Odile não conseguiu dormir. Eu gostei de dormir. Porque você ouve aquelas ondas que você dá uma relaxada. Você vai ficando de boa. Mas, mano... De vez em quando a onda vinha muito forte. Você fazia... Pá! O barulhão. Tomava um susto. Acordava assim. E é foda. O barulho é uma coisa complicada. Aqui em São Paulo você dorme com gente ouvindo funk. Gente andando na rua. Moto fazendo barulho. Então... Agora o barulho do mar. Eu acho melhor. Tá ligado? Alguma coisa... Parabéns, Guarujá. Toda cidade devia ser assim. Lá se você... Se a pessoa ficou ouvindo som alto no carro. Eles não só mutam como apreendem o carro também. Aí já era. Tá ligado? Tanto que a gente não viu um carro lá, mano. Ouvindo música alta. Assim. Tá ligado? Falei, caralho. Que da hora. Agora já em si ele tá meio esquisito. Assim. Tá muito... Muitas coisas fechadas, né? Mas ainda é o Guarujá, velho. Ele é a praia mais bonita perto de São Paulo. Que você pode ir assim. Tipo pra pegar de um dia pro outro, né? Mas de fato foi foda, velho. Esse negócio do carro quebrar, mano. Nossa. Aí estraga o rolê, velho. Você fica cansado. Você gasta mó dinheiro, tá ligado? Mas valeu a pena, velho. Valeu a pena sim. Que a estratégia... A gente foi antes... Um dia antes do... Do dia das crianças. A gente foi na sexta-feira. E voltou hoje no sábado, dia das crianças. Só que a gente tem um problema. Porque as estradas estavam fechadas, né? Pra quem tá subindo. Só imigrantes estavam abertos. E aí que deu problema no carro. Porque é muito trânsito, né? Querendo ir para de primeira marcha. Tipo, a viagem de duas horas. A gente ia gastar três horas. Aí, tipo, com essa quebra e tal. A gente saiu de lá meia-dia. Cheguei em casa às sete e vinte da noite. Tá foda, né, mano? Mas o hotel em si... Vale a pena pelo custo-benefício, né? Tanto que tem um outro lá. Se você tiver com o dinheiro sobrando. O Grand Hotel, que é no mesmo lugar, né? Tem uma treta entre os donos lá. Que era de um dono só. Aí, tipo... Ficou para os filhos. Aí um filho ficou com o Grand Hotel. O outro ficou com esse panorama aí. Aí, tipo, o dono do Grand Hotel. Não deixa o pessoal do Panorama entrar lá. Pelo hallzinho, tá ligado? Só que, mano. O Grand Hotel era, tipo... Seiscentos reais, tá ligado? Esse aí pagou trezentos, né? O mais barato de lá era quatrocentos e cinquenta. E não tinha nem vista pro mar, velho. Não tinha piscina. Não tinha porra nenhuma. Meu hotel favorito lá é o Jequitibá. Mas tá sempre cheio, velho. Nunca consegui ir pra aquele hotel. Tô louco pra mostrar pra vocês aqui. É isso aí, galera. Verão livre aí. Edição 2019-2020. Vamos dizer assim que é a primeira viagem em outubro, né? A gente nem tá... Verão pra mim é primavera e verão, né? Nem tá livre também. Porque eu tô trabalhando. Mas eu tô trabalhando remotamente. Então eu fico um pouco mais tranquilo. Mas, mano... É foda, velho. É um carro que quebra e estraga o rolê. Forte abraço. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. E... Vamos lá, né, mano? Tchau, tchau, tchau.